Fala galera, estou aqui agora com essa Audi S3, um carro incrível que nós vamos fazer a nossa reprogramação estágio 2 porque ele já passou lá no bin escapamento, já resolveu essa parte do escape e veio agora aqui na CFI e vamos fazer a reprogramação estágio 2 e instalar o nosso pedal Eurobooster. E para explicar sobre o que vai ser feito nesse carro, ninguém melhor do que o nosso técnico Marco e vai falar o que nós vamos fazer nele. Bom, vamos lá, essa daqui é uma Audi S3, modelo 2016, porque não sabe, é a mesma mecânica dos Golf GTI só que a diferença é que esse carro conta com uma turbina IS38 já de fábrica, tá? Esse carro já tinha uma preparação anterior, só que o carro é o mesmo caso do Fusca ali de ontem, tá? Então o carro em alta rotação, ele começava a embaralhar, às vezes ele até confundia a marcha ele falou que o carro engatava o neutro do nada e a gente vai refazer toda a parte de programação a gente achou alguns defeitos no motor também, então toda a parte de admissão do carro estava sem abraçadeira, então estava escapando pressurização, tanto na parte pressurizada quanto na parte do inlet, que é onde é a captação do filtro de ar, tá? A gente já detectou essas anomalias, a gente já vai fazer a correção e também vamos fazer a correção da reprogramação de motor e reprogramação de câmbio, tá? Então esse carro ele é muito forte, ele tem um pouco de costume de pátina e embreagem quando faz o estágio 2, dependendo da quilometragem e para prevenir isso, para manter a durabilidade a gente vai fazer a reprogramação de câmbio também. Bom gente, então vocês viram, o nosso técnico veio aqui e explicou sobre tudo o que vamos fazer nesse carro o carro que veio aqui apresentando alguns problemas e a gente vai solucionar a parte de reprogramação que como ele também mencionou, já tinha sido preparado em outro lugar nós vamos corrigir tudo aqui desse carro e também instalar o nosso pedal lembrando que o pedal ele é totalmente plug and play e o mais legal do nosso pedal, tá gente? que eu talvez não tenha mencionado em outros vídeos, mas eu vou explicar para vocês se futuramente esse mesmo cliente quiser trocar de carro, ele pode levar o pedal com ele ele só troca o conector, então é um investimento para a vida e lembrando que a SFI é a única no mercado que tem esse dispositivo, que tem essa opção de você trocar o chicote e não perder o investimento que você fez então, você gosta do pedal, você consegue passar ele para outros carros isso é o nosso diferencial, isso só a SFI Chips tem então é isso, explicamos tudo sobre esse carro, espero que vocês tenham gostado faremos mais vídeos de outros carros explicando tudo para vocês tecnicamente então, se inscreva no canal e continue acompanhando todos os nossos vídeos